Fala turma, tudo bem com vocês? Essa semana nós fizemos uma série sobre a doença de Wilson, uma doença que muitas pessoas às vezes têm e não sabem. Alguns sintomas que tem eu não sabe. Hoje eu estou meio cabisbaixo, estou meio triste, porque eu quero falar algo que está acontecendo em nosso país. Não só em nosso país, mas no mundo todo. Uma coisa que está deixando a gente muito triste, os jovens infelizmente não têm consciência do que está acontecendo. Hoje mesmo eu estava assistindo uma reportagem onde mais de 500 jovens estavam aglomerados em algum lugar, em um determinado lugar, na verdade. E é uma coisa preocupante para todos nós. Uma coisa muito preocupante. Só para vocês terem um... Eu vou falar sobre a Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, o número de casos no Brasil é um total de 11.363.380 casos. Casos de recuperados, 10.041.024. Nesses 11 milhões que eu coloquei, teve um índice maior de mais 85.663 casos nas últimas 24 horas. Número de mortes, 275.104 mortes. No último roletim divulgado, foram 2.216 mortes em 24 horas. 2.216 mortes. Total global são 119.187.414 casos. Recuperados, 67.491.954. Mortes, 2.641.707 mortes. Eu, para quem não sabe, eu administro alguns grupos. E hoje, uma de nossas participantes do grupo, ela tinha acabado de chegar de um cortejo, o nome dela é Vânia. Ela me deu a permissão de falar o nome dela aqui. Ela estava vindo de um cortejo que mais uma amiga dela, enfermeira, trabalha na linha de frente. Ela faleceu. Ela mora numa cidade pequena em Minas Gerais, chamada Sacramento. São 34 mortes na cidade. E tem pessoas que ainda não se deram por vencidas por essa morte. Elas não entenderam o que está acontecendo no mundo. A cidade que eu moro, São Paulo, ela, a cidade não, o estado que eu moro, né? Eu moro na cidade de Guarulhos, são também, aqui na cidade de Guarulhos, está uma coisa, uma loucura. O prefeito teve que alugar leitos em hospitais privados, porque não está dando conta. Eu tenho um casal de amigos, amigos mais chegados que irmãos. A Selma, no caso, ela está com o pai entubado, já afetou os lins dele. E o médico disse que a posição de 0 a 10 é 10 para ele não resistir. E, gente, eu não sei o que está acontecendo com tanta mediocridade de as pessoas não entenderem que isso é uma realidade. As pessoas estão brincando com a realidade. As pessoas, elas, pessoas jovens, estão saindo, indo para a balada e, muitas vezes, trazem o vírus para dentro da sua própria casa, não pensando no seu próximo, nos seus pais, que, às vezes, estão de idade, não pensando nos seus avós, não pensando em ninguém, só pensa em si próprio. E é muito triste isso, gente. Isso não é uma gripezinha. Infelizmente, os nossos governantes, o governo maior do nosso país, ele está dando risada de tantas mortes que estão acontecendo no nosso país. Eu recebo de diversas coisas que falam que cachaça pode matar o vírus. Gente, o que é isso? O que é que está acontecendo? São coisas que é de sem pé e sem cabeça. Porque, olha, como que pode cachaça matar um vírus? Por isso que, hoje, esse meu desabafo, gente, eu queria estar gravando esse vídeo, eu não sabia nem o que eu... Cheguei aqui na frente, eu não sabia nem o que eu iria falar, mas isso são coisas que estão preocupando. É uma realidade esse vírus. A vacina chegou, mas não tem vacina para todos, para todos do país, não tem vacina para todos do mundo. Eu tenho uma mãe que tem 75 anos e a minha maior preocupação é com a minha mãe, com o meu sogro, com a minha sogra. Minha mãe é 75, meu sogro 71, minha sogra 68. É a minha maior preocupação. Eu faço parte de um grupo de risco, mas eu não me preocupo tanto comigo como com o meu sogro, com a minha sogra e com a minha mãe. E, infelizmente, as pessoas estão zombando disso, zombando desse vírus. Esses números que eu dei para vocês no começo são números reais. São números que saíram há 30 minutos atrás. Então, vamos nos conscientizar. Vamos nos pegar no pé dos jovens. Nós temos que pegar. Sei que nós não podemos amarrar ninguém, não podemos acorrentar ninguém, mas o que nós podemos é trabalhar na conscientização. é um desabafo, gente. É um desabafo. Eu tenho muito medo, porque eu também sou um grupo de risco, mas o meu maior medo são com meus velhos. Três velhos que eu tenho que cuidar, tenho que zelar. Minha mãe, minha sogra, meu sogro. Vamos nos conscientizar, gente. Vamos nos conscientizar, porque isso não é um vírus qualquer. Não é uma gripezinha, como já foi dito. Vamos nos unir e chegar a um consenso que nós precisamos nos isolar. agora mais do que nunca nos isolar. Eu tinha eu tinha alguns eu tinha alguns alguns números de alguma cidade, só que acabou saindo aqui da tela e eu queria até falar para vocês algumas estatísticas e eu até tenho aqui na verdade só para falar para vocês um 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 caso aqui rapidinho. Em São Paulo 2 milhões 179.786 casos 15.720 casos a mais nas últimas isso é o dado dos últimos dois dias atrás nós estamos tendo 521 mortos por dia em Minas Gerais nós estamos tendo 203 mortes a mais por dia em Minas Gerais o caso é de 956.468 casos mais 9.912 diariamente no Paraná 751.562 casos estamos tendo mais 5.664 casos é eu não sei se eu falei mas em mortes em Minas Gerais são 20.300 mortes são 213 mortes por dia e no Paraná são 13.335 mortes são mais 176 mortes por dia na Bahia são 735.000 mortes e 666 são mais 5.124 casos por dia 13.062 mortes mais 101 casos por dia e lá no Rio Grande do Sul lá do meu amigo Bira Barbosa são 730.478 casos são mais 10.017 mortes casos por dia com 14.554 mortes são mais 191 mortes por dia tá bom pessoal isso só são algumas estatísticas isso é o que me deixa triste e me deixa eu tá fazendo esse desabafo com vocês eu fico emocionado de tá falando mas vamos se cuidar tá bom vamos se cuidar e vamos ficar em casa use máscara fique em casa pessoal se for relevante inscreva no canal deixe seu joinha tá bom assim nós poderemos esse meu desabafo pode chegar a mais pessoas tá bom um beijo pra vocês Ubuntu e até a próxima tchau tchau tchau